E o plantio de soja já começou no país. Este ano, o Brasil teve aumento na produção e voltou a ser o maior produtor mundial do grão. E o presidente Jair Bolsonaro esteve também em Sorriso, a capital nacional do agronegócio em Mato Grosso, para a abertura da nova safra. Lá também, famílias receberam os títulos definitivos da terra. Mais de 1.600 famílias de agricultores que vivem em 32 assentamentos no município receberam títulos definitivos de suas terras. Essas pessoas que receberam agora, simbolicamente, o título de propriedade rural, obviamente, passam a ser mais do que reconhecidos. Passam a ser donos de um pedaço de terra, onde ele pode dizer para si e para os seus que isso é meu. A maior entrega já feita de títulos de propriedade da história do Estado do Mato Grosso. Estamos permitindo que esses produtores aqui possam, de fato, passarem a ser donos do seu pedaço de Brasil. Em Sorriso, o presidente também visitou esta fazenda. O resto de palha no chão é resquício da última colheita de milho. Na propriedade de 3.200 hectares, agora é hora de preparar o solo para plantar uma das riquezas da região, a soja. Dentro do trator, o presidente Jair Bolsonaro abriu oficialmente o plantio do grão para a próxima safra. A cidade, no norte do Mato Grosso, é a principal produtora do grão no mundo. Aqui, também é destaque na produção de milho, algodão e feijão. Por isso, Sorriso é conhecida como capital nacional do agronegócio. A soja é a grande cultura plantada aqui, então é uma cultura muito importante, de um valor agregado muito bom. O nosso produto hoje é totalmente exportado, boa parte para a China. E para garantir o plantio, a colheita e a comercialização da produção, os agricultores brasileiros contam com o maior volume de recursos da história do plano safra. São mais de 236 bilhões de reais. Em julho e agosto, o crédito rural atingiu quase 50 bilhões de reais. Um aumento de 30% em relação ao mesmo período do ano passado.